Pessoal, olha só, hoje estamos aqui pra fazer um vídeo que vocês gostaram bastante, entendeu? Então estamos aqui pra uma segunda parte aqui com outra pessoa, entendeu? Ele tá lá parado aqui porque ele foi buscar um copo d'água, entendeu? Mas, no caso, a gente vai fazer o quê, parceiro? Vamos trollar aqui este ser humano aqui, tá ligado? O Krins aqui, nosso amigo, que no caso, vamos fazer o quê pra trollar ele, né? Estamos aqui com o level Escorto aqui, eu propus pra ele o seguinte, fazer assim ó, vamos fazer uma batalha aqui, tá ligado? Tipo, pra ver quem consegue upar mais rápido que o Pokémon e quem consegue ficar mais forte, capturar outros Pokémon também, né? Peguemos esses Pokébola aqui e tudo mais e também a gente vai fingir que vai upar o nosso Pokémon Eu vou fingir, na verdade, né? Ele vai tentar upar na raça lá mesmo Enquanto nisso, o Nitrão aqui, que eu perdi um Pokémon aqui agora, mas tudo bem Tá, vai pegar aqui e vamos estar com o Bastoise Gigantamax aqui no meu PC e também um Arceus, cara Sim, vamos estar com esses Pokémons e vai ser uma coisa muito louca, muito da hora, tá ligado? Eu peguei antes de entrar aqui no servidor, ou seja, vai ser uma coisa incrível, tá ligado? Eu tenho certeza disso, meu parceirão Inclusive, queria falar uma coisa pra você aqui, meu parceiro Eu tenho um canal novo agora, eu criei um canal novo do zero de vlog aqui no Japão, entendeu? Eu moro no Japão, pra quem não sabe, no país do Pokémon Então vai lá se inscrever, que é muito bacana Tamo quase chegando a mil inscritos Chegamos a 100 inscritos hoje, tá ligado? Chegamos a 100 inscritos no mesmo dia que eu criei, meu parceiro Então vamos lá chegar a mil inscritos hoje, beleza? Vai lá se inscrever, meu parceiro Cara, e hoje vai ser vídeo lá também, às 15 horas que é muito bacana, certo? E vamos tirar aqui os nossos PCzinhos, meu parceirão E vamos esperar o Crinz chegar pra gente dar uma olhadinha, beleza? A gente falar com ele aqui, tô lá, ele dá hora aqui Crinz, o Crinz, o Crinz, meu parceiro Como é que você tá hoje, meu parceiro? O que que é isso? Mano, eu tô... Minha bicicleta, minha bicicleta não Eu não tenho dinheiro pra comprar minha bicicleta Então... Eu acho que... Não, eu divido a mil com você, não se preocupe Eu divido a mil com você, pode liberta o porco, liberta o porco Qual o nome dele? Ele tem nome, esse porco, é aqui, pelo acaso, Crinz? Ele tem... Não, ele tem nome O nome dele é... Hã? Claudinho Claudinho Cadê o, cadê? Eu não consegui ver o nome dele aqui, mas tudo bem Tá, é o Claudinho Eu tenho uma bicicleta aqui, ó Ela chama, é... Aldete Aldete Não tem a minha bicicleta aqui, ó Chama na Aldete Chama, parceiro Toma Então, Crinz, é o seguinte, meu parceiro Ó, pode dar uma mandada aqui Pode dar uma mandada aí, meu parceiro Tá, Crinz, é o seguinte, amigão É, acho que é só o dono que pode fazer isso Tá, mas Crinz, olha só A parada é o quê, meu parceiro? Vemos aqui pra fazer uma competição entre você Pra ver quem consegue o pau um pouco mais rápido Você falou que é o Bolada Que é o Brabo do Braba, aí, né Ah, tá bom Cara, só pra você dar uma ideia aqui, ó Ó o meu Pokémonzinho aqui, ó Acho que é o mesmo tempo que isso Tá E o meu aqui, no caso É o Squirtle, entendeu? E o seu aqui é o Tincharn Tá, tô? Mas eu tenho vantagem, mas, mano Eu tenho vantagem Sabe que mesmo jeito, você vai tomar uma surra Ah, vamos fazer só um testezinho aqui básico Vem cá, batalha comigo, Abidinho Só pra gente ver qual que é o melhor por enquanto Vai, taca aí, taca aí, parceiro Não sou eu, mas tudo bem Cara, você... Nossa, acho que é, tá bom Acho que é, tá bom, então Tá bom, aqui, ó Tá bom, então, ó No meio da tua cara aí, ó, 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 ó Vamos ver se tá bom, então Vai, ó Tá aqui, ó, meu parceiro Mas aí você roubou, entendeu? Ah, você já perdeu Ó, vou fazer o seguinte Eu vou deixar você dar Poké Hill Pode dar Poké Hill aqui, meu parceiro Pode dar Poké Hill aqui, ó Poké Hill, pra onde é Poké Hill, meu parceiro? Cara, e agora Vamos, então, fazer aqui a competição Eu vou dar 4 minutos Pra gente conseguir upar os nossos pokémons, beleza? Vai, vamos Aqui, ó Hoje, eu vou estar nível 100 já Você vai pra lá e vai pra cá Vamos ver, então Eu também vou estar nível 100 também, meu parceiro Você vai ver, então Tá Beleza? Que a gente vai ver como Fiquei upar mais rápido aqui, meu parceiro Ó, tirei 4 minutos Começando agora Vamos ver quem que vai ser O mais brabo do brabo, tá ligado? Pra upar Pokémon aqui, meu parceiro Vamos ver se tu Tu é bom mesmo, sério Tu acha que tu é bom mesmo, ô, Cris? Eu sou o brabo Calma aí, já tô nível 100 já Calma aí, podemos voltar? Tá nível 100 já? Você tá nível 100? Cara Nossa, é bom mesmo, hein? Nível 100 já, parceiro? Então Em tão pouco segundo, sim Que isso, velho Você é muito bom mesmo, hein? Ah, ô, louco Cara, é que Cris, você não sabe aqui Mas eu tenho uma técnica Pra evoluir os meus pokémons aqui, entendeu? É uma técnica poderosíssima Que consegue evoluir os pokémons Rapidamente, rápido Aqui com o meu poder de Qual ela? Qual ela? Evolução Ah, não vou te contar Você tá doido Você é meio que meu inimigo, tá ligado? Cadê você, Cris? Deixa eu encontrar você, Abidão Só pra eu te mostrar Eu começo a te mostrar uma coisa aqui, ó Pra você ter uma ideia aqui, ó Cris, passou exatamente Um minuto, tá ligado? E Cadê tu, Cris? Tu sumiu, velho? Eu não tô vendo você, cara Ok, então Cris, eu mostro o pokémon Deixa eu ver se o pokémon Como é que ele tá, meu parceiro O meu tá aqui, ó Nível 16, meu parceiro Chama aqui, ó É, molecote Bravo do bravo Você tá roubando Quarto... Que roubando? Que roubando? Eu falei pra você É a minha técnica Minha técnica de evolução Não passou nem 30 segundos Não passou nem 30 segundos E o teu tá como? Como é que o teu tá, meu parceiro? Ué, o teu é Isso aqui é normal Isso aqui é normal Isso aqui Você que tá maluquinho na cabeça Deixa eu ver isso aqui Eita, pera Ele foi pro teatro Calma, ele tem que jogar no self Mas antes disso Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó Que vai ser muito bom Eu não quero ver mais seu pokémon Eu não quero ver mais seu pokémon, não Obrigado Tá de boa, tá de boa Eu não quero ver mais seu pokémon, não Que isso? Olha o meu Claudinei aqui, ó Cadê o... Deixa eu ver, deixa eu ver Nível... Ah, nível 6 Ah, isso é muito fraco isso aí, parceiro Isso aí é muito fraco isso aí Pô, mas na moral Que técnica é essa aí, mano? Me ensina, por favor É uma... Oxi, técnica lendária, né, parceiro? Fica por aí que eu vou... Não, vai pra lá, vai pra lá Cada um upa do seu jeito aqui, parceiro Eu vou upar da minha maneira aqui, ó Minha técnica lendária de upar Eu posso pegar pokémon? Só uma pergunta Pode Tem esse pokémon normal É pra pegar pokémon, né, bobo? Acho que pode A gente... Então Mas só pode usar a nossa pokémon normal Que a gente conseguiu, tá ligado? A gente pegou no... No game mod mesmo Só pode usar essas pokébolas aqui Só pode usar essa aqui Independente se encontrar com pokémon Tá de pokémon lá, tá? Pokémon... Ah, pokémon doido na cabeça Mas tem que só pode usar essa daqui O bom que eu sei que não vai pegar um teledário Porque, mano, é impossível pegar lendário Quem é isso? Seguinte aqui Falta dois minutos, tá? Só pra deixar bem claro aqui Eu tô upando o meu aqui com tudo Mentira, sério? É claro Falta só dois minutos E eu tô upando o meu com tudo aqui Ele tá ficando aqui já Bolado já Tô ficando bolado aqui o negócio, parceiro Ai, meu Deus do céu Capturei Cabei de capturar Nossa, capturei um pokémon aqui Cabei de capturar um pokémon Nossa, capturei um pokémon aqui Legal aqui agora, hein Eu ainda tô tentando capturar Eu tô capturando aqui Eu tô capturando aqui Na verdade, eu vou falar pra você uma coisa aqui Na verdade, eu capturei dois pokémons na realidade Eu vou te mostrar os dois pokémons aqui Já? É, dois Não, é É, óbvio que não é pokébola, né? Eu só tenho pokébola Só como é que eu vou capturar com outra coisa? Aí, ó Capturei dois aqui agora, tá ligado? Capturei mais um aqui, ó Eu capturei Não, não capturei Não, eu vou te mostrar Vou te mostrar Pera, eu tô indo até aí de volta Tô indo até aí de volta Que eu vou te mostrar aqui É, parece a conquista Exato Porque eu capturei um pokémon, né? Capturei dois aqui agora, parceiro E o pokémon que eu capturei aqui É bonzinho, hein Fala pra você que é bonzinho aqui, hein, parceiro Ó, e falta Cris, eu falo exatamente Eu falo pra você aqui Que falta exatamente um minuto Pra completar aqui a parada Eu já tô pronto aqui Já até parei de upar Porque meu pokémon já tá meio forte já, entendeu? Já até cansei de upar aqui meu pokémon, entendeu? Meu Deus do céu Mano, você tá roubando, mano Oxi, por quê? Que tá roubando, por quê? Oxi, né? Tá doido? Como é que eu posso? Eu tô há três anos tentando capturar um pokémon Levou vinte e oito na pokébola, velho Você não sabe capturar pokémon, não, parceiro? Tem que saber Capturar pokémon, é só isso É técnica É tudo técnica aqui Cris, me segue aqui, parceiro Ó, olha pra trás aqui Vou te mostrar um pokémon que eu capturei, hein? Ó, dá uma olhada aqui O primeiro pokémon que eu capturei aqui Entendeu? Aqui, ó Primeiro é esse aqui Que é o meu Ó, ó, peraí Aqui, ó Peraí Tá difícil de mostrar aqui Ele tá com vergonha Peraí E o meu? Aqui, ó Kakuna Nível sete aqui Bom, bom, esse aqui é bom Tá, e tem um Que ele é da hora aqui, tá ligado? Que é um pokémonzinho Que eu capturei aqui na sorte Aqui mesmo, aqui, ó Dá uma olhada aqui, parceiro Então Eu capturei um pokémonzinho aqui, ó Na sorte, entendeu? Mas Aí o que acontece, né? É uns dois pokémons, assim, ó Esse pokémon aqui foi na sorte total Esse aqui Mano Foi difícil Não sei se você conhece ele aqui É o deus pokémon Arceus Entendeu? Mas Mano, você Capturou Um Arceus Na pokébola É, ué, normal Ó, não Ó, repara, repara Repara aqui, ó Você achou um Arceus Repara, olha aqui Nada a ver, do nada É pokébola Não, oxe Claro, ué Eles spawnam normal Ah, inclusive acabou o tempo, hein Ô, ô, ô Não quer falar não Mas acabou o tempo, hein Falar pra você Mano É, acabou Acabou o tempo aqui Bora pra batalha Bora pra batalha aqui, ó Vai, vou começar com o meu cacu Antes de... Não, não, não Peraí, 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 peraí Como é que você capturou Um Arceus em pokébola? Deixa eu te... Ó, é o seguinte aqui Se eu tô há 30 anos Sobrou Só três pokébolas aqui, ó Dá uma olhada aqui, ó Cara Sobrou ter esse pokébola Ué, tacando nele, ué Tacando, você não tá pra tacar não Olha aqui Olha ele Tem uma técnica Não fica esse bicho aqui, né Então, mas é o seguinte aqui Vamos lá aqui, ó Parceirão Começar a batalha O Cris, porque o combinado Foi o tempo certinho lá E ó, já passou o tempo Já aqui agora Bora lá, meu parceiro Tá, ó Eu vou mandar aqui O meu ataque aqui Ah, eu falei isso Cris, não sei se você sabe aqui Mas... Então Eu tenho uma técnica nova aqui Que eu aprendi, entendeu Ah, eu falei isso Meu pokébola Ah, não, não, não Ele evoluiu Não, não, não Evoluiu, você não sabe Que evolução não, parceiro Não, mano Tchau Ah, véi Oh, para de chorar Cris, para de chorar Aí, ó, véi Olha o cara Mano Cara que chorou Você tá com... Como é que você tem um blast Fazendo em você, mano? Você matou... Ué, eu upei o pokémon, Cris Como assim? Você tá doido? Vamos batalhar aqui, ó Vou te mostrar Nem te mostrei a técnica Que ele tem aqui Deixa eu dar um pokébola aqui Então, que eu perdi Quase morri por um sapo Filha da mãe Vai lá Taca o pokémon Taca o pokémon no meu Para você ver aqui Cara, isso aqui É a técnica É o jeito de você Usar aqui o pokémon Você não sabe upar o pokémon direito? Tem que aprender Ah, ô, 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 mano Então, ele tem uma técnica Como é que você tem uma, mano? Ele tem uma técnica, né? Que é o seguinte, né? Técnica de roubar, né? Só pode Que roubar o cara, velho Foi roubando aqui, ó Ele consegue virar aqui Giganta Max Dá uma olhada Dá uma olhada aqui É o poder dele Cara, como é que... Olha como é que ele é bonito Nossa, você tá maluco? Como é que você tá com blastose Nível 100 Giganta Max Bonitão ele, hein? Bonitão ele Ué, ué Você tá nível 10, ô, Crinzo? Você não consegue O pai direito Nossa, Crinzo Ô, tem que aprender A jogar com a sua mão, velho Pelo amor de Deus Então me fala essa técnica, então Me fala essa técnica, então Você bugou, hein? Acho que é incrível Ah, não, bugou não Bugou não, tá Vamos aqui, ó Ué, ué A técnica Aí, ó, ganhei, ganhei Fazer o quê? Ganhei aqui, parceiro Crinzo Cara, você tem que aprender A jogar Que depois eu até te ensino Aqui minhas técnicas Eu faço pra você É claro Oxe, você não ganhou de mim Ó, tem aqui, ó Então, tem o meu archan Que ele fica Dá na max aqui, né Que ele dá uma crescidinha Aqui também Dá uma olhadinha aqui, ó Ele fica um pouquinho Ah, mano Não, não, não Ó, ó, ó Grandinho Quer dizer, a gente parece Que tá normal aqui agora, velho O que você fez? Na moral, na moral O que você fez? Você tá muito errado, mano Você tá muito errado Não tem como Não tem como, cara Quer uma revanche? Quer uma revanche? Cola aqui Cola uma revanche aqui Pra quê? Pra eu perder, mano Você tá com a sua giganta max Que isso? Ó, a gente teve O mesmo tempo A gente teve o mesmo tempo Para com esse choro Chororô todo aí Pelo amor de Deus, velho Mano Para com esse chororô todo Eu consegui upar Meu pokémon nível 10, mano Em 3 minutos Como é que você pode Bastar sem nível 100, mano? Ué, ué Cada um tem a sua velocidade Pra upar, ué Se eu consigo upar rápido Com meu pokémon Não é meia culpa Que você não consegue Entendeu? Cada um tem o seu nível De um barco Você achou Harry Candy? Você pegou Harry Candy? Harry Candy o quê? Tá doido? Quer usar Harry Candy? Não gosta desse negócio não Pesteira, isso aí Deixa o pokémon todo zoado Tá doido? Esse negócio aí Azar de Candy? Deixa eu ver aqui, ó Cadê? Ixi, meu pokémon Ele ficou invisível Tão grande que ele tá Ixi, rapaz do céu Eu vou dar um Max Cannon Aqui, ó Pra você aqui, ó Então, cara Meu crinzo Você tem que aprender A upar o pokémon Não, de verdade, de verdade Isso daí não é upar não Isso daí não é upar não O que eu fiz? Eu vou te falar o que eu fiz Eu vou te falar o que eu fiz Foco Você tá parando o tempo? Eu vou te falar o que eu fiz Foco, força e fé É isso E upar o pokémon, claro, né Cara, dá uma olhada aqui Fala, me fala Você não é bonitão, hein Olha isso aqui Caraca Olha esse bastói Feio Não gostei disso Olha como ele é lindo, velho O bichinho é bravo E eu pensando que eu tava mó forte Eu tava nível 10 Nível 10 rapidão Aí você vê Ah, mano Não, mano Fala Que técnico é esse tipo Normal isso aí, velho Você é totalmente normal isso aí Você que tá Você não sabe upar os pokémon? Ô, Crinzo Você realmente não roubou, né Você realmente não roubou, né Claro que não Eu não roubei, não Não, não Depende pra você O que que é Vem cá, vem cá, vem cá Perto de mim Cadê você, cadê você Sumiu Eu tô aqui, eu tô aqui embora Eu vim te ensinar 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 Com o seu porco, embora Então, ô, Crinzo Cola aqui que eu vou ensinar Eu vou ensinar a minha técnica, tá ligado Eu vou ensinar pra você A minha técnica Cadê tu, cadê tu Vem cá, vem cá Vou ensinar pra você A minha técnica, tá ligado Que é uma técnica aqui Que eu aprendi a utilizar É só você pegar, tá ligado Isso aqui Aí você usa Essa varinha aqui É mágica aqui, entendeu Aí você dá um game mod Ah, essa varinha mágica, né Você modifica o seu pokémon Essa que é a varada aqui Entendi Nossa, que ótimo jeito Deixa eu ver Me dropa essa varinha aqui Não, não É só quem tem poderes mágicos aqui Então, Cris Eu queria falar pra você aqui Mas, é... Meio que esse daqui Foi meio que uma forma De só com a cara aqui Com o negócio aqui Não leva mal Entendeu Era uma brigadeira aqui Não Não vou levar não Relaxa Relaxa Se quiser depois A gente pode fazer de verdade Essa parada de upar o pokémon Que é muito legal Tá ligado Muito da hora aqui também Entendeu Gente, eu... É, ué A gente pode fazer Essa parada aqui De fazer de verdade mesmo Dessa vez sem trapacear Porque dessa vez Que é uma brincadeirinha Só contigo Só pra te mostrar Mas eu falo assim Não é da hora A forma de cantar O pokémon É bravíssimo É da hora É da hora Gente, falando isso Uma coisa que eu queria Perguntar pra vocês Ó, tá pensando Em começar a fazer live Né Na Twitch Sobre de Pixelmon Entendeu Porque no canal É tipo assim Não tô fazendo série Esses tempos Tão pensando em trazer Na Twitch Que vai estar nos comentários Então vai lá Me segue É muito importante também E lembrando Que eu tenho meu canal agora Meu canal secundário De vlog Onde eu começo Como eu vou começar A postar vlog Hoje Segunda, quarta e sexta Tem vlog lá Que é muito bacana Muito legal O Crinzo adora também Os vlogs, né Crinzo? Adora os vlogs, né Crinzão? Canal bom, hein Canal bom Canal Bravo do bravo, meu parceiro Então se inscreve lá Que é muito bacana Tamo quase chegando a mil inscritos Se inscreve lá Vamos chegar a mil inscritos Ainda essa semana, beleza? Então é isso, gente Um grande abraço Valeu, falou E até amanhã, gente Tchau, tchau Fui